Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta Deixe-me partir Ditânia Fernandes de Carvalho Petit Editora Narrado por Flávio Costa Há uma lenda budista que diz Uma mulher vai até Buda, com o filho morto nos braços, e suplica que o faça reviver. Buda diz a ela que vá a uma casa e consiga alguns grãos de mostarda. Mas para trazer de volta a vida do menino, esses grãos devem ser de uma casa onde nunca morreu ninguém. A mãe vai de casa em casa, mas não encontra nenhuma livre da perda. Essa pequena história nos ensina a mais lógica e difícil lição da vida. As dificuldades em encarar o fim da existência de alguém, a quem amamos, é uma experiência muito difícil. Não somos preparados para perder. Não somos preparados para a única certeza da vida, a morte. A única certeza que temos é que morreremos. E dizem ainda que quando nascemos, já começamos a morrer. Por que então é tão difícil conviver com essa realidade? Falta de fé? Falta da certeza de que há vida após a vida? Que não morremos, apenas mudamos de plano? Ou seja, do mundo físico para o espiritual? Nesses últimos anos, nos trabalhos da casa espírita que frequentamos, temos convivido com a experiência de acolher aqueles que perderam um ente querido e participado da transformação de muitas pessoas que nos chegaram arrasadas com o desencarne de um ente querido e que foram aos poucos se transformando com a aceitação da ausência física dele. Essa é a nossa intenção, de colaborar, pois como trabalhadores espíritas, temos em nossas mãos muitos conhecimentos que podem ajudar a libertar dessa situação, quem precise. Esta é a grande oportunidade de sermos úteis e fazermos alguém mais feliz. Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você e tenha uma boa história! Apresentação Eu sou o caminho, a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que estiver morto, viverá. Jesus Que alegria para nossa alma poder apreciar os frutos prodigiosos da árvore amiga denominada Consolo. Quando a despretenciosa equipe do Diálogo Fraterno dos Céus, Centro Espírita Obreiros do Senhor de São Bernardo do Campo, Aportou no Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus, do Tatuapé em São Paulo, Levava a sementinha da esperança na implantação da tarefa consoladora, Para atendimento aos corações sofridos pela perda da presença material do ser querido. Confiava em Jesus com a certeza de que ela germinaria. O terreno fértil do amor e restrito já estava adubado pela fé viva e atuante, Como já analisava nossa querida Meimei. A árvore cresceu, porque a seiva do esclarecimento fincou raízes, Adubadas pelo trabalho contínuo e muito amor. Este livro, Deixe-me Partir, carinhosamente escrito pela nossa querida Tânia Fernandes de Carvalho, Reflete todo o esforço e dedicação de uma equipe consciente no bem a realizar, Pautado na doutrina consoladora, a luz do Evangelho de Jesus. Que o leitor amigo encontre aqui a certeza da continuidade da vida. Nossos queridos que partiram para a pátria espiritual estão mais vivos do que nunca, Pois eles se encontram na vida além da vida. Abraços fraternos, Miltes Carvalho Bona Mãezinha querida, teu filho vive, está bem perto de ti, Ligado ao teu coração pelos fios tênues do imenso amor. Meimei Prefácio Há uma lenda budista que diz Uma mulher vai até Buda com o filho morto nos braços e suplica que o faça reviver. Buda diz a ela que vá a uma casa e consiga alguns grãos de mostarda, Mas para trazer de volta a vida do menino, Esses grãos devem ser de uma casa onde nunca morreu ninguém. A mãe vai de casa em casa, mas não encontra nenhuma livre da perda. Essa pequena história nos ensina a mais lógica e difícil lição da vida. As dificuldades em encarar o fim da existência de alguém a quem amamos é uma experiência muito difícil. Não somos preparados para perder, não somos preparados para a única certeza da vida, a morte. A única certeza que temos é que morreremos. E dizem ainda que quando nascemos já começamos a morrer. Por que então é tão difícil conviver com essa realidade? Falta de fé? Falta da certeza de que há vida após a vida? Que não morremos, apenas mudamos de plano? Ou seja, do mundo físico para o espiritual? Nesses últimos anos, nos trabalhos da casa espírita que frequentamos, Temos convivido com a experiência de acolher aqueles que perderam um ente querido E participado da transformação de muitas pessoas que nos chegaram arrasadas com o desencarne De um ente querido e que foram aos poucos que se transformando com a aceitação da ausência física dele. Essa é a nossa intenção, de colaborar, pois como trabalhadores espíritas, Temos em nossas mãos muitos conhecimentos que podem ajudar a libertar dessa situação, quem precise. Esta é a grande oportunidade de sermos úteis e fazermos alguém mais feliz. Algumas explicações Antes de iniciar sua leitura, gostaríamos de esclarecer alguns pontos, os quais entendemos necessários. Intercalaremos ao tema central, luto barra enlutados. Comentários de temas do Evangelho de Jesus, que se ligam ao momento do luto para melhor elucidação. Toda a nossa experiência sobre o assunto foi vivenciada e aprendida no grupo do qual participamos, No núcleo assistencial espírita Paz e Amor em Jesus, grupo Encontro Amigo, de atendimento a enlutados. Tendo em vista que a doutrina espírita nos esclarece que ninguém morre, Mas vive em espírito no mundo espiritual, Temos de ponderar com o amigo leitor, Que quando você ouvir este audiolivro, Perdeu, perda, entenda, afastou-se, Partiu antes, porém não morreu, Vive em outra dimensão. Partidas e chegadas Quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, Navegando o mar adentro, impelido pela brisa matinal, Estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco impulsionado pela força dos ventos vai ganhando o mar azul, E nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco Na linha remota e indecisa, Onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, Certamente exclamará, Já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho E com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, Apenas não o podemos mais ver, Mas ele continua o mesmo. E talvez, no exato instante em que alguém diz, Já se foi, Haverá outras vozes, Mas além a afirmar, Lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, E o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, Dizemos, Já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas, Da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, A não ser o corpo físico, De que não mais necessita no outro lado. E é assim que no mesmo instante em que dizemos, Já se foi, No mais além, Outro alguém dirá feliz, Já está chegando. Chegou ao destino levando as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe, Nem oferece mudanças espetaculares, Pois a natureza não dá saltos. Cada um leva a sua carga de vícios e virtudes, De afetos e desafetos, Até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, De idas e vindas. Assim, O que para uns parece ser a partida, Para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual, Na direção do mundo físico. No outro, Partimos daqui para o espiritual, Num constante ir e vir, Como viajantes da imortalidade que somos todos nós. Richard Simonetti O porquê do livro O espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, Pois fala de forma direta e objetiva. Ele ergue o véu deixado propositalmente em alguns mistérios. Vem, enfim, trazer consolação suprema Aos deserdados da terra E a todos os que sofrem, Dando uma causa justa E um objetivo útil para todas as dores. Muito se escreveu sobre a morte e o morrer. Os espíritos já nos orientam o suficiente, Por intermédio de bons médios, Em uma bibliografia ímpar. Mas depois de trabalhar, Por mais de oito anos, Num grupo de acolhimento, A enlutados na casa espírita, Fui motivada a escrever de todo modo A atender a quem perdeu seu ente querido, Buscando fornecer explicações focadas Nas perguntas e na dor que a morte traz. A pessoa que perde um ente querido quer entender Por que com ela? Por que agora? Por que não fiz isso ou aquilo? Onde está o meu, a minha querida, querido? Precisa de respostas, E a doutrina espírita tem as respostas necessárias, Gerando consolação. Existem poucas coisas certas na vida, E uma delas é a morte. A vida não funciona da forma que desejamos. O momento chega. Às vezes nos pega de surpresa e nos derruba. Em algumas vezes, O tombo é tão grande Que devasta uma vida inteira cheia de planos E acontecimentos marcantes, Trazendo consigo sensações de dor nunca antes sentidas. Nossa sociedade se prepara, Inclusive com grandes investimentos, Para os acontecimentos que cercam o processo de nascimento. Por outro lado, Pouco ou quase nada se investe Quando se trata de enfrentar o desfecho da vida humana, A morte e suas consequências para os que ficam. É notória essa postura das pessoas, Pois quando a palavra morte é mencionada, Ouve-se, Deixe-se para lá, Não vamos falar de coisas tristes. Assim, Não resta lugar para a morte, Que passa a ser negada, Escamoteada, Tida até como ofensa para os humanos. Talvez, Ante nossa própria impotência diante da morte, Afastamos-nos de sua ideia. Contudo, Sabemos que a morte continua sendo uma realidade diária, E queiramos ou não, Precisa ser encarada com o respeito e os cuidados necessários. Se o nascimento sinaliza o início do ciclo da vida, A morte, Sua contraface, Sinaliza o fim desse ciclo. O término da vida física, Porém, Temos agora o início da vida espiritual, Em que todos dizem acreditar, Mas da qual não querem falar. Somos paradoxais. Temos observado com satisfação, Que grandes hospitais e administradoras de cemitérios, Estão se voltando para esse atendimento. Haja vista grupos que surgem para atendê-los. No entanto, Acreditamos que embora de grande valia, Faltam-lhes os elementos que o espiritismo proporciona, Quando abre as portas do mundo espiritual, E nos prova que nossos queridos continuam vivos, Sendo atendidos pelos entes que partiram antes, E pelos amigos espirituais, Que não nos desamparam. O esclarecimento e o consolo que a doutrina espírita oferece, São decisivos para aquele que perdeu um ente querido. Perder um ente querido, Transforma-se em um dos momentos mais difíceis da existência humana. A dor da separação daqueles que amamos, Parece não ter fim ou cura, Mas a doutrina espírita oferece elementos que podem ser a chave para a sua solução. A dor relatada por aqueles que passaram por uma separação é tida como uma das piores. Por outro lado, há aqueles que têm dificuldade de acreditar no que aconteceu. O fato é que a dor da perda não pode ser evitada, Mas a maneira de encarar a situação e a compreensão que a morte não existe, Podem ajudar as pessoas a passar por este momento doloroso. A crença na vida após a morte e de que a separação é passageira diante da eternidade, Traz um grande consolo no momento da partida daqueles que amamos. Outros pontos importantes que o espiritismo esclarece, É que o desespero e a revolta ante a perda, Podem prejudicar aqueles que partiram. A questão 936 de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, Traz um interessante esclarecimento. Mas uma dor incessante e irracional o afeta dolorosamente, Porque vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro, E de confiança em Deus, E um obstáculo ao adiantamento dos que choram, E talvez ao reencontro entre todos. Assim entendemos que as casas espíritas detêm todas as condições Para acolher aqueles que buscam esse consolo e esclarecimento. Em nossa experiência, temos observado que muitas pessoas, Descontentes com as explicações que recebem em família, Fruto das escolhas religiosas, Procuram a casa espírita objetivando a solução de suas questões, Como saber e, principalmente, como estão seus entes queridos. A casa espírita deve, além do consolo espiritual, Propiciar meios para que essas pessoas encontrem respostas E aprendam a lidar com a ausência física do seu ente querido. Fica muito mais fácil para aquele que tem conhecimento Da existência da vida após a morte, Aprender a lidar de forma melhor com a questão do desencarne, Porque encontrará uma concepção diferente dos demais. Saber que a perda é apenas física e transitória, É decisivo para acalmar as mentes e os corações sofridos. Observamos, por outro lado, Que a pessoa que passa por essa situação, Muitas vezes de forma inesperada ou brutal, Consegue viver o período de luto Com maiores condições de enfrentar o distanciamento, Se tiver valores espirituais. Pode, assim, lidar de forma melhor, Psicológica e emocionalmente, com o desencarne. É o que temos visto no grupo de que participamos. Com a dor da perda, o psiquismo sofre muitos danos, E se existia uma ligação muito forte entre quem partiu e quem ficou, A pessoa acaba vivendo um grande drama. Quando existe uma dependência emocional muito grande entre aqueles que partiram, A perda parece brutal, até mesmo desesperadora. Há pessoas que não conseguem se curar quando perdem seus entes queridos, E continuam sofrendo muitos anos a mesma dor. É muito importante que a casa espírita espalhe às pessoas essa concepção da existência espiritual, Afim de que elas vivam os momentos conflituosos de modo mais suave, Aprendendo a trabalhar melhor com eles. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, Acesse tocalivros.com Ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir os nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história! Tchau! 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 Tchau!